Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente chega em nossa edição, sessão 24, né? Do nosso curso de análise de séries temporais. Hoje a gente vai ver aqui a relação entre consumo de energia e o crescimento do PIB, tá? A gente vai tentar relacionar essas que são duas séries bastante importantes. Bom, eu tenho duas bases de dados aqui, né? Uma base de dados mais recente, que está na planilha consumo aí. Ela está nesse jeitão esquisito, né? Os dados são lá da ONS, de carga de energia, né? E aqui vai de 1º de janeiro de 2000 a 18 de abril de 2021. Uma base de dados bastante recente. E aqui eu tenho uma outra base de dados, que está no arquivo energia, que vai de janeiro de 2000 até abril de 2020, tá? Eu vou basicamente fazer aqui o nosso exercício, considerando, primeiro, essa base aqui mais recente, né? Do consumo. Mas lá no PDF, né? Que eu deixei aqui para vocês, o PDF usa aquele arquivo energia, o energia.csv. Então, a gente vai ter aí duas formas de comparar, né? Com dados mais atuais, né? E um exercício com dados um pouco mais para trás, tá? E aí vamos ver, né? Se os resultados, eles se mantêm, tá? Então, bom. Vamos lá para o RStudio, né? Eu já comecei o pedaço do script aí, ó. Consumo de energia, já carreguei alguns pacotes que eu vou utilizar. E vamos lá, começar a brincar aí. Bom, coleta de dados, né? Chamar aqui data, chama energia, né? E aí vamos lá. A gente vai ler aqui, ó. Com a função read underline excel do pacote read xl, tá? E eu vou ler lá essa planilha consumo que está lá no meu, na minha pastinha. Consumo.xlsx. E aqui, ó, vou dar um pipe e eu já vou criar a coluna date, de modo que eu passo lá aquela coluna, né? Que ela está meio estranha. E aqui eu coloco no parâmetro orders, esse dmy aqui. Então, aquela coluna lá que a gente leu estranho, ela volta, retorna, né? Como isso daqui. Beleza? Bom, temos um problema com essa base de dados aqui, né? Por quê? A gente usa aqui o s-apply, energia, function, x. A gente tem aqui alguns valores como na lá na carga, tá? Eu não vou substituir por zero isso daqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver, é o it, é o it, é o it, é o it, é o, não. É o it, eu quero ver onde está esse, esse n-a aí, né? Esse n-a data, carga, não. Energia, carga, carga. Então, ele está lá na linha 5.146. A gente vem aqui, energia, carga, 5.140, 5.147. Então, a gente vai substituir esse valor aqui de n-a pela linha anterior, tá? Basicamente isso. A gente vem aqui, energia, energia, pipe, mutate, carga, replace, n-a, carga. Então, a gente vai mudar, né? O que tiver como n-a lá na carga para aquela linha lá 71668. E aí, se a gente aplica isso aqui de novo, ó, fica zerado. Beleza? Maravilha. Bom, então a gente tem nossos dados aí de energia, né? Se a gente quiser plotar eles, ó, X igual a date, Y igual a carga, G online. Tá aí nossos dados de carga, né? De energia. E a gente precisa o quê? A gente precisa associar esses dados com o PIB, né? Então, a gente vai lá. Chamar aqui já de coleta e tratamento de dados. Então, vamos aqui pegar o PIB. Pegar... O PIB SA, né? É... 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 O PIB SA, a gente vai lá no Sidra. O PIB aqui, ele tá aqui, ó, em CNT. Ele tá lá na tabela 1621. Então, sério encadeada do índice de volume trimestral com ajuste sazonal. Vou pegar aqui só o PIB. Tá marcado. E aqui tá marcado. Então, a gente vem aqui... Vou pegar esse código aqui. Volta lá. Já dou um PIB aqui, ó. É... Use a função asYereQuarter, lá no pacote ZOO. Pra pegar aqui a coluna trimestre. E aqui, ó... O formato que tá lá. Que é o quê? É ano... Trimestre. Tá? Dá um outro PIB. Ó... E mostra aqui a deploy. E mostra aqui a deploy. Como é? Aqui fechou? Deixa eu... Fechou. Deploy R. É... 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 Então, se vocês fizerem isso aqui só... Ó... Ó... É... É... Vocês vão ver aqui, ó... Ó... Dá um view... O PIB SA. Que ela é um data frame, ó... Que ela é uma data frame, né? Com um monte de coluna. A gente só quer aqui essa coluna valor. Que é o número índice, né? E aquela coluna lá, trimestre e código. Que vem o quê? Vem o trimestre e o ano. Tá vendo? Então, por isso que eu criei aqui com a função date. É aquele date lá igual years quarter. No formato year quarter. YQ aqui, ó. E aí selecionei o data, o date, né? E o valor. É... Beleza. Bom, é... A gente também pega aqui, ó... O PIB sem ajuste. Tá? Por quê? Vou criar aqui um vetor de nomes. C-date. PIB SA. PIB. Anual PIB. E aí vamos lá. PIB. Get. Sidra. Mesma coisa. Só que agora a gente quer o quê? A gente quer o PIB sem ajuste sazonal. Então, eu venho aqui, ó. Mesmo lugar, só que na tabela 1620. Já tá setado aqui, ó. Ó. Volto lá, coloco aqui, faço a mesma coisa. Como eu já fiz lá em cima, né? Só vou... Selecionar aqui. E também, ó. Vou usar outro mutate. PIB SA. Vou adicionar aqui o PIB SA. Tem que rodar de novo. Vou adicionar o valor. E dou um outro mutate. Para criar aqui o anual PIB. Qual a função? Com o I. Lá do pacote test-tools. Valor 4. E aí, eu dou um select aqui. Pego o date. PIB SA. Valor. E o anual PIB. STIBLE. E aqui, ó. No final. Eu faço uma mágica, ó. Call Names. E boto aqui, ó. Names. Para o quê? Renomear as minhas séries. Dou CTRL ENTER. E ele consegue fazer a mágica, ó. Então, tá aí, ó. Não entrou os nomes. Não entraram os nomes. Vamos ver. Não entraram os nomes. Porque eu não carreguei o Names aqui, né. Vai ficar difícil. Agora sim. É... Beleza. Então, é... Bom, eu já... É... Ensinei anteriormente... É... A trimestralizar, né. A trimestralizar os nossos dados, né. A gente precisa fazer aqui uma conciliação, né. Dado que a minha energia aqui está em dados diários, né. E o meu PIB está em dados trimestrais. Então, o que eu vou fazer? Bom, coleta e tratamento. Vou organizar aqui, ó. Coleta de dados de energia. Coleta de dados do PIB. Vamos trimestralizar os dados de energia. Então, a gente tem aqui, ó. Energia. Certo. A gente pega aqui, ó. Energia. Pipe. Group by. Date igual. A gente vai pegar aqui, ó. A função. FloorDate. Date. Quarta. E vamos fazer um Summarize. Summarize é... Carga igual a MinCarga. Vamos chamar essa energia aqui, ó. De energia trimestral. Beleza? Então, a gente tem aqui uma energia trimestral. Que foi o quê? Eu peguei a média lá dos dados, né. E trimestralizei aqui. Então, os dados estão trimestralizados. Isso aqui também é uma diferença para o que está lá no PDF, tá, pessoal? Eu trimestralizei os dados lá no PDF usando aquela função do Rbase, o ApplyQuarter. Então, vocês ficam aí com duas formas de trimestralizar os dados, tá? Bom, vamos fazer aqui um gráfico, né, que eu quero ver uma coisa. E trimestral, x igual a date, y igual a k. A gente ainda tem aí alguma... Talvez alguma sazonalidade, né. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Sobre essa energia trimestral, vamos pegar aqui a função Mutate e vamos criar uma carga SA. E aí, a gente vai pegar aqui, ó... Final, CIS, TS, carga, 2001. Tô transformando essa carga em trimestral e depois eu aplico a função CIS, depois eu aplico a função final, tá? E aí, a gente obtém a carga SA aqui. Eu não botei o meu energia trimestral. Aí fica difícil. Beleza. Então, temos aí a carga, temos a carga SA e temos lá o nosso PIB. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos, né, unir os nossos tibons. Além disso, além desse, também quero criar aqui, ó, o Mutate. Eu vou criar um anual carga. Vai ser... Vai ser o A com I. Sobre o Carga lá. A gente vai acumular em quatro trimestres essa carga aí. Deixa eu ver se foi aqui. Como eu fiz duas vezes, acho que ele criou, ó... Ah, tá certo. Beleza. Então, anual carga aqui. Então, a gente... Vamos agora reunir, né, os nossos dados. Então, vamos fazer um data aqui, ó, com o InnerJoin entre o PIB e o Energia Trimestral. Falou que é incompatível. Tá bom. Por que que é incompatível? Porque o meu PIB aqui, pessoal, ele tá como Year Quarter, né, o meu Date aqui. E o Energia lá tá como DTM, né, Energia Trimestral. DTTM. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui, um Pipezinho, um Date. Date igual, as Year, quarter também, o Date. E aí, ó... Não, Vão, né, o Index. É, tá bom. Vamos pegar aqui, ó. O PIB... Vamos pegar aqui, ó. Aí, esse era 과erец, allein. Energia trimestral, agora foi, a gente tem aí o date, year quarter da energia e o PIB também, então vamos ver se agora vai, agora foi, a gente fez um inner join e aí a gente tem o nosso data aqui, beleza? Bom, podemos então visualizar os nossos dados, x igual a date, y igual, vamos primeiro empilhar com a função gator, é, variável, valor, e aqui valor, color, vamos usar a função face to wrap, e vamos tirar a legenda aqui. Bom, aí a gente tem então, é, a carga anual, a carga do PIB anual, a carga lá, é, trimestralizada, né, é, sem ajuste sazonal, a carga SA com ajuste, o PIB sem ajuste sazonal e o PIB com ajuste sazonal, beleza? Temos aí então, seis séries, tá? Diferente lá do PDF, do exercício que a gente fez com outro dado, né? Então temos aí, dois, é, dois exercícios, é, no meio de um, tá? Bom, então, vamos primeiro aqui, né, construir um modelo de correção de erros, tá? É, modelo de correção de erro, o que a gente vai fazer? Lembra lá, que são dois passos, né? Passo um, eu regrido, né, eu regrido, é, uma contra a outra, data igual a data, E aí, ó, eu pego lá, e faço um teste, né, nos resíduos dessa regressão, type igual a, 30, UR, arroba, teste estatístico, Tem aí, então, a minha estatística de teste, lembra lá que eu não posso comparar com a tabela normal, né? Então eu comparo aqui, ó, com aquela UnityRootTable do pacote URCA, estatístico igual a T, e TRAND igual a CT. É, aqui, ó, a estatística de teste, deu menos 11, né? É, menos 11 lá no Tau3. E a UnityRoot ali, ó, ela tem valores o quê? Maiores, né, do que essa menos 11. Então a gente rejeita a hipótese nula de que esses resíduos aí teriam raiz unitária. Então, dado que a gente consegue rejeitar a hipótese nula de que os resíduos teriam raiz unitária, né, a gente passa para o passo 2, que é o quê? Que é criar lá o nosso modelinho, tá? Então, no passo 2, a gente pega aqui, ó, data TS, data, é, menos 1, desculpa, Start, 2004, deixa eu ver se é isso. Aqui eu tô fazendo outro exercício, né? Então é 2000, não, é 2000, ó, 2001. Certo, certo. É, beleza. 2001, freq igual a 4. É, resíduos, também pego os resíduos lá da minha regressão. Start, data TS, freq igual. E aqui eu construo o meu modelo de correção de erros. Usa a função, é, de INLM do pacote de INLM. Diferencia aqui o anual carga. Contra o lag aqui, ó, do resíduo, menos 1, mais a diferença do anual PIB. Data igual, data TS. Vamos ver se vai? Foi. Ele ignorou lá, os missing verbos, né, que tinha no data. E aí, pessoal, a gente tem esse modelinho aqui, ó. Que é o quê? É um modelo aí que explica, né, a carga, né, de energia anual, né, acumulada em 4 trimestres pelos resíduos, né, o resíduo lá, ele é o quê? Ele é negativo, ó, menos 0,19. E ele tem que ser negativo, né, porque ele é o ajuste para o longo prazo. E a gente tem aqui também o D anual carga, que é 1,06, que é estatisticamente significativo, tá? Então, assim, a relação entre o PIB acumulado em 4 trimestres e a carga, né, acumulada em 4 trimestres é aproximadamente de 1, tá vendo? 1,1, né, vamos botar assim. Que é mais ou menos o efeito lá, né, da elasticidade que diversos exercícios fazem, né, a elasticidade de energia para PIB é muito próxima da unidade. Então, os resultados aqui estão bem aderentes, tá? Então, esse é o SCM entre o anual carga e o anual PIB, tá? Fica como exercício para vocês tentarem fazer com os outros dados que tem aí, o carga SA e o PIB SA também. Tá bom? Além disso, vamos ver se... Bom, a gente chegou à conclusão aqui, né, de que esses esses dados, né, eles são co-integrados, né? Por quê? Porque dado lá que os resíduos são estacionários entre o anual, a gente também pode tomar que eles são co-integrados. entre a variação anual e a variação anual do PIB e a variação anual da carga. Vamos agora construir o modelo VEC em nível. A gente vai construir o modelo VEC em nível para esses dados desazonalizados, tá? Então, de novo, né? Vamos primeiro aqui, ó, a data a gente vai selecionar selecionar a carga SA não, vou selecionar o PIB SA e a carga e depois a gente faz o seguinte roda lá o var select var select com lag máximo do A12 do type aqui igual a boof E aí a gente chega aqui no DEF deu 3 3 defasagens então vamos fazer aqui o teste teste de Johanssen certo? A função lá KJ de novo, tá? A gente pega aqui, ó copia K.jo é type máximo alto valor K igual a 3 S DET igual constante E especificação transitória Vamos dar um summary Bom, aqui a gente está usando o PIB SA e a carga SA E aqui, ó para o R igual a 0 a gente não encontrou a gente não encontrou com a integração entre eles porque a estatística de teste é menor do que o meu valor crítico Então realmente aqui a gente não conseguiu encontrar relação entre eles não tem por que continuar o procedimento Então entre o PIB SA e a carga SA que são essas duas séries aqui aparentemente não existe com a integração A gente pode tentar entre o PIB e a carga 5 Então vamos tentar aqui entre o PIB e a carga Também não tem com a integração R igual a 0 a gente não está conseguindo rejeitar a hipótese nula lógico que o R igual a 0 Também não tem entre o PIB e a carga em nível Vamos tentar agora entre o PIB SA e a carga 4 pelo também não existe com a integração Bom em nível aqui então a gente não obteve sucesso dessa vez estou estou lidando aqui com dados atualizados lá no PDF como eu falei no início a gente tem o que? A gente está usando dados até abril lá de 2020 Então para essa nova para esse dado mais atualizado aqui a gente não encontra relação entre as séries em nível tanto na parte sazonal quanto na parte não sazonal Então fica lá o que está no PDF com a série antiga como exercício Beleza? E lá também eu faço a função de impulso à resposta de composição de variância e por aí vai Mas aqui realmente com esses dados a gente não encontrou a relação O que a gente pode tentar fazer aqui é construir um modelo VEC com as séries de crescimento A gente pode tentar aqui anual PIB Anual Car Ah tá Tem Missing Velodinha Vou fazer Drop NA 6 Data 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 Vamos botar aqui K igual a 6 Nossa Também não encontramos com a integração aqui entre elas Com esses novos dados aqui a gente realmente não encontra com a integração entre a carga e o PIB A gente não consegue rejeitar a hipótese nula de que o R é igual a zero com esses novos dados que estão atualizados Lá no PDF eu coloco os dados daquele energia.csv E com esses dados a gente consegue construir aqui o teste eu uso aqui o type K igual a 5 para o teste com a integração e a gente consegue rejeitar a hipótese nula de que o R é igual a zero e não rejeita de que o R é menor igual Então o que acontece a gente constrói aqui o VEC em nível com R igual a 1 transforma ele de VEC para VAR com aquela função VEC e constrói aqui a função de impulso resposta dando um impulso no PIB o que acontece com a carga coisa que aqui no nosso caso com os dados mais atualizados a gente não encontrou com a integração interessante provavelmente por causa do efeito da pandemia como as séries elas são elas são não estacionárias um impulso no PIB gera um efeito sobre a carga além disso a gente faz também a decomposição da variância a carga explica muito pouco da variância do PIB mas o caso contrário a carga aqui o PIB explica muito da carga então essa pandemia provavelmente mudou a relação entre o PIB SA que é esse aqui e a carga que foi um dos exercícios que a gente tentou fazer aqui mas não encontrou com a integração o que também é um resultado tá pessoal não encontrar com a integração entre as séries também é um resultado por quê? porque aqui a gente sabe que a relação entre a carga de energia o consumo de energia do PIB é uma relação bastante próxima entre uma e outra mas aqui a gente não consegue mais encontrar a relação entre elas provavelmente por esse efeito que houve da pandemia beleza? então tem várias coisas aí pra vocês brincarem fazerem e eu dei um exemplo aqui completo de como usar verificar a relação entre duas séries um abraço e até a próxima